Miquela Reis, primeira pergunta para 15 segundos. Diz-me o momento mais insólito que te aconteceu no Miss Mundo Tempo. No Miss Mundo? Já foi há tanto tempo. Momento mais insólito. 10 segundos. As minhas malas não chegarem, pronto. Pronto, é insólito. Para quem vai desfilar, não tem roupa, é uma tristeza. Foi, foi complicado. Mesmo assim correu-te bem, está assoprado, está assoprado. Esta era fácil, era só para abrir as hostilidades. Até porque a próxima é também fácil, vá, é fácil, mais ou menos. Diz-me o nome de 5 atores com quem mais gostaste de trabalhar em 15 segundos. Tempo 1. Silvio Nascimento, Celso Roberto, Freddy Costa, Joel Benuliel e Eric Santos. Muito bem, dentro do tempo. Até aqui tudo muito fácil, sem qualquer dificuldade, tudo pior agora. Próxima pergunta. Diz-me o nome de 5 atores com quem menos gostaste de trabalhar. Tempo. Ninguém. Ninguém. Ninguém, ninguém. Vá lá, aquela pessoa que chorava mal. Nada, nunca tive problemas em trabalhar com ninguém. Aquilo que era um grande canastrão, nunca sabia as deixas. Ninguém, ninguém, ninguém. Micaela, vás levar choque. Agora! Eu não estava à espera, ok. Eu adoro este jogo, tenho talento para dar choques. É o teu talento, né? É o único que tenho. Próxima pergunta. Jesus. Qual foi a pior coisa que disseste numa entrevista e que depois te arrependeste? Tempo. Ah, dizer que nunca tinha tido uma relação. Acho que foi o pior. Depois gerou-se uma poémica e pronto. O que é que dizia? O Miquela Reis, incapaz de ter relacionamentos amorosos. Sim, é. Miquela Reis nunca beijou na boca. Eram coisas assim. Foi superado, foi superado. Última pergunta desta ronda. Ai, desta. A seguir passa para 10 segundos, portanto ainda tens 15 nesta pergunta. Ok. Qual é a tua maior gafe pública? Tempo. Minha maior gafe pública? Maior escândalo. Não tenho. Ai, tens de ter um... Eu sou boa menina, eu não tenho. Ah, mentira. A sério. Não, ninguém acredita nisso, Miquela. Eu não acredito nisso. 5 segundos. Não tenho. 2. Isso não vale. Não me podes dar um choque. Ai, meu Deus. 10 segundos a partir de agora, o que significa que vamos para o nível 2 de dificuldade das perguntas. Oh. Em 10 segundos, diz-me o nome de 10 produtos agrícolas. Tempo. Abacaxi, batata doce, abacate, morangos... Está quase a terminar. Banana. Ai. Ah. Estava quase. 10. É tão pouco tempo. É, tens de ser muito rápida. Ok. Quero agora saber o nome de 5 artistas com mais falso perfil. Tempo. Opa, porquê? Opa, porquê? Não sei. Tem que ser? Eu não sei. Não faço ideia. Se me disseres 1, eu fico satisfeito. Eu não lido com falso perfil. Vai terminar o tempo? Ai, choque! A minha mão já está a ficar dormente. Já está a ficar dormente. Sabes que ainda há mais dor ainda. Posso trocar de pulso se quiser já. Não, não. Está. Quero agora saber o nome de 5 famosos a quem oferecias o bilhete para Voo Direto. Tempo. Voo Direto é para onde? 5? 5. Silvio Nascimento, Erika Giçapa, Tânia Buriti, Celso Roberto e Joel Benoel. Muito bem. E que as mesmas pessoas. Miquela Reis, ainda nesta ronda e para concluir esta ronda, quero saber os 3 piores piropos que já te disseram. Tempo. Os 3 piores? Não sei. Não consigo pensar. Cheira de choque. Não, os 3 piores. Não sei. Não, por favor. Não, não. Isto dói. Vocês não têm noção. Miquela, vamos para a última ronda. Temos apenas 5 segundos para responder. Apelo ao teu poder de síntese e de rapidez. Estamos num nível mais elevado e vamos começar de uma forma ligeira. Ok. Qual é o trabalho da tua vida? Tempo? Windec, para já. Muito bem. Dentro do tempo, soprar. Qual é o trabalho para esquecer? Tempo. Para esquecer? Não tenho. Não sei. A Miquela já está a conter a dor. Ok. Apenas mais uma pergunta. E esta pergunta vale o nível máximo de choque, se não acertaste. Ai meu Deus, ok. Só há uma resposta certa. Sim. Só há uma resposta certa. Só há uma resposta certa. Ok. Miquela Reis. Em alta tensão no Conversos ao Sul. De 0 a 10. Sim. Quanto gostaste de vir ao meu programa? Tempo? 10. Não! Era 20, Miquela, 20! Está superado o desafio, Miquela. Não te faz mais maldade. Obrigado. Toma uma caneca. Obrigada. Vou tirar já isto do pulso que eu sei que deve estar com medo disto. Está bem? Pronto. Já passou. Está na minha mãozinha. Coitadinha. Coitadinha. Partiu o coração agora Micaela, obrigado por teres vindo Obrigada pelo convite Foi este o nosso Alta Atenção